Um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Pouquinho, tá, gente? Um lado, outro, um lado, outro. E você vai formar aí as suas... Esqueci agora, gente, o nome dessa flor. Ó, tá vendo? Hortência, ó. Quando chegar aqui embaixo, você deixa bem menos tinta, tá vendo? Para um lado, para o outro, tudo pertinho. Então, com o pituar, isso aqui é um pituar número 4. Pode pegar um pituar número 2, ó. Chega aqui fora, faz aquele arremate, ó. Uma dica, deixa o pituar fora da água, para que ele fique um pouquinho seco. Ó, para um lado, para o outro. Formando quatro, tá? Quatro, ou três, ou cinco pétalas. Olha, gente, que fácil. Para você aí que tem dificuldade em hortência. Olha, gente, que fácil. Olha, gente, que fácil. Olha, gente, que fácil. Olha, gente, que fácil. Olha, gente, que fácil.